E a quarta-feira amanheceu gelada aqui em Três Lagoas. Gente, a mínima foi de 18 graus e a máxima prevista para hoje é de 29 graus. Muita gente aí agradecendo esse tempinho, mas muita gente já com duas ou três blusas de frio, viu? Vamos abrir aqui a nossa janela do TVC agora para saber como que está o tempo lá fora. Olha que dia bonito, gente! Gente, o tempo aqui na nossa cidade está nublado, né? Tem algumas nuvens, o céu está parcialmente nublado. Desde o início da manhã, essas nuvens já vêm aí trazendo essa frente fria para o Mato Grosso do Sul, para Três Lagoas. Só que não tem previsão de chuva, viu? Quem aí está aguardando a tão esperada chuva porque o tempo está seco, gente, não tem previsão de chuva. Agora, a umidade relativa do ar hoje, ela está em média mais ou menos de 72%. E amanhã, o dia segue com a temperatura baixa no início do dia, né? E à tarde, o calor vem novamente. Então, se você está preparando aí um final de semana, está preparando aí, né? Um dia, amanhã, uma tarde, ensolarada, pode aí confirmar porque o tempo tem sol, tem calor sim. Esse friozinho é mais no início da manhã aqui em Três Lagoas. Tá bom, né, gente? Porque, olha, calor do início ao fim é o que a gente vive quase os 365 dias do ano. E agora, esse tempinho veio para amenizar um pouco essa temperatura que, geralmente, aqui em Três Lagoas, são altíssimas. E amanhã, quinta-feira, vamos conferir como que fica o tempo, né? Aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, mínima de 17 e a máxima chega aos 33. Brasilândia também, tudo igual, mínima de 17 e máxima de 33. Água Clara, mínima de 16 e máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima de 18, máxima de 33. Paranaíba, mínima de 17, máxima de 33 graus. E Inocência, mínima de 17 e a máxima não passa de 31 graus.